Então, para quem é? Que tipo de instituição? Será que existe um tipo de escola que um projeto pode dar certo? Um tipo específico? Eu te diria que uma escola de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino médio, de ensino superior, e é que contemplando graduação, pós-graduação, todas essas organizações são elegíveis para terem projetos de educação financeira. Simples assim e objetivamente assim. Mas vamos ampliar esse leque. Na verdade, escola pública, privada ou ONG? Aqui a gente já começa a ampliar o leque. Ah, porque as escolas públicas estão implantando. Ah, porque a escola particular tem mais condição de estar fazendo. Ah, ONG. Qualquer tipo de organização nesse aspecto, seja pública, seja privada, seja uma organização não governamental, ela tem. E veja que essas organizações, elas podem atingir todas aquelas pessoas que nós dissemos. Todas. Certo? Uma ONG atinge o aluno, a família do aluno, depois o professor e a família do professor, os gestores, a comunidade. A sociedade é muito, essa abrangência da educação financeira, ela é muito estimuladora, porque você consegue ter praticamente toda a sociedade envolvida nela. Mas também escolas de todos os segmentos socioeconômicos. Acho que aqui merece um parêntese muito importante. porque o que eu tenho visto? Ainda, pelo menos até o momento, pequena parte da população tem educação financeira, tem acesso, tem essa condição. E principalmente as pessoas com menor poder aquisitivo, com mais limitação cultural, elas ainda não... Tem até projetos que são aplicados, mas em minoria, e elas não estão ainda tão bem preparadas quanto as pessoas que têm melhor nível intelectual, ou cultural, vamos dizer assim. Não que não haja recusa, como eu já disse. Tem pessoas que têm um bom nível intelectual, acadêmico, e recusa, rejeita a educação financeira. Mas, resumindo, instituição de ensino de bairro de rico e bairro de pobre, dizendo assim, você entendeu, não é nenhuma discriminação. É atingir todos esses níveis sociais e financeiros. Mas não é só isso. Sejam escolas confessionais ou não confessionais. Então, nós temos as escolas católicas, temos as escolas cristãs, temos escolas espíritas, a gestão, a entidade, cada um com a sua direção e tal, seu direcionamento educacional. Mas, porque a educação, todo mundo lida com dinheiro, certo? Independente da religião, independente da quanta de dinheiro, independente do diploma. Portanto, ela cabe perfeitamente. E aqui já entra uma questão que a gente vai falar mais adiante sobre como fazer. Porque existem algumas diferençazinhas. Existem coisas comuns e coisas diferentes para cada instituição. Bom, aqui, escola de ensino acadêmico. Aqui eu estou colocando acadêmico, aquela escola tradicional de educação básica que vai preparar o menino para o vestibular, para entrar na faculdade. A profissionalizante, o técnico, a escola de ensino livre, um curso livre e tal. É muito amplo isso. Onde existe educação, você pode implantar educação financeira. Escolas de grandes centros e pequenas cidades. Em todo lugar. Áreas rurais, áreas superpopulosas. Também. Tudo, tudo. Cada um no seu nível, na sua característica, na sua especificidade. E aí vai, desculpa. Tudo bem? Então, olha aqui. O leque é muito grande. Agora eu vou falar um pouco de mim, mas eu quero não por falar de mim. Eu quero apresentar a minha trajetória na educação, na educação financeira, a minha trajetória profissional antes da educação financeira, para que tenha sentido. Para que você realmente conheça Júlio Santos, conheça o coordenador da ISEF Educação Financeira, conheça essa pessoa que tanto fala dessa educação financeira. Tá bom? Vamos lá, então.